Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para agradecer a cada pessoa que se inscreveu no meu canal de novo, que sempre acompanha meus vídeos. Hoje estou aqui para agradecer pelos quentes inscritos, mais uma meta alcançada, estou muito feliz. Espero que cada pessoa inscrever no meu canal sempre me acompanhe, que não desista de mim, que sempre assiste meus vídeos. Muito obrigada a cada uma pessoa que se inscreveu, cada uma pessoa que assistiu meu vídeo, que teve seu tempinho, que sempre me acompanhou desde o começo do meu canal. Hoje estou muito feliz. Obrigada pelas 500, essas 500 pessoas que eu amo de paixão. Gosto muito de vocês, a cada pessoa, cada um de vocês já tem um carinho enorme. Gosto muito, muito de vocês. E quem já é novo no meu canal, que assistiu esse vídeo agora, se gostar já inscreva no meu canal, já deixe seu like, já ativa o sininho para não perder meu próximo vídeo, que está muito legal. E lembrando que eu posto vídeo toda sexta-feira. Agora eu mudei de horário, que eu achei melhor, 5 horas da tarde. Então não perca, está muito legal, sempre vai ter vídeo toda sexta. E se gostar, já compartilhe, já deixe seu like, já inscreva para poder me acompanhar sempre. Muito obrigado a todos vocês, porque se não fosse cada um de vocês, não teria sentido, não teria graça de postar meus vídeos, se não fosse vocês que colaboraram comigo, que teve esse carinho enorme de inscrever no meu canal. Obrigado, um beijo para cada um de vocês, cada pessoa inscrever no meu canal. Amo muito vocês. Um beijo, até o próximo.